Oi pessoal, Thiago Leonardo de novo na área. Bem, agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer um efeito muito recorrente no funk através do Adobe Audition 1.5. Vamos lá, vamos ver qual é o efeito através da música da Ludmilla 24 horas por dia. Vamos ouvir um trecho da música. Vocês perceberam que na hora que ela falou Facebook, né, deu um eco assim, então como fazer esse eco, né, que é muito recorrente, utilizado no funk, quando você quer ter assim um efeito específico, uma parada que chame atenção em uma palavra, em uma parte da música. Vamos lá. Primeiramente, no programa Adobe Audition, você vai escolher uma parte da música que você deseja. Eu vou pegar aqui uma gravação que eu estou fazendo agora, que é justamente da versão em inglês dessa música da Ludmilla, que daqui a algumas horas estará disponível aí para vocês ouvirem da música 24 horas por dia, ok? Na minha versão será Training for Hours. Então vamos lá. Vou clicar aqui duas vezes em cima do gráfico da voz. E eu falo também Facebook, assim como ela na parte da música. Tá crua, sem nenhum tipo de efeito, ok, gente? Desculpa, perdão, tá muito alto. Então, a sílaba que tem pegada aqui é o book, né, a palavra, né. Facebook, eu vou pegar só book, que é o finalzinho. Essa parte eu quero book. E então, para colocar o efeito, eu vou selecionar a região que eu desejo, colocar o efeito. E eu vou vir até Effects, vou vir em Delay Effects, escolher a opção Echo, porque esse efeito é um Echo. E aqui o efeito, tem vários tipos de Echo que você pode utilizar, tá? E o mais recorrente desse do Funk é esse aqui, ó, Drain Pimp. Acho que é assim que fala, não sei. Vamos dar um preview, clicando aqui. Ouviram? Vou aumentar um pouquinho. Viram? E assim você coloca esse efeito de Echo continuado em uma parte da música, num áudio que você esteja fazendo a gravação aí. E também tem outros tipos de Echo que vocês também podem encontrar aqui nessa opção de Echo do Adobe Audition. Um exemplo desse aqui, 1950 Style Echo. Dá um preview. Viu? Esse é um pouco mais seco. Tem o outro, esse aqui? Mas o melhor, ou melhor, parecido mais com o estilo do Funk, é esse, o Drain Pimp. O Pimp. Não sei exatamente como falar essa palavra. Mas é isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Beijo. Se inscreva no meu canal. Ui.